Você já ouviu falar no ataque às torres gêmeas? 11 de setembro de 2001 Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade A maior potência do planeta é alvejada pelo terror World Trade Center, Nova York No mais importante centro financeiro do mundo Uma torre queima depois de ser atingida por um avião E aí família, tudo bem com vocês? Hoje eu não tô num traje tão sério, mas pra falar de um assunto muito importante Que se deve tratar com muita seriedade, cara Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal E já me seguir nas redes sociais pra não perder nada sobre o que acontece no canal E com a minha vida, cara Então já se inscreve aqui embaixo e já me segue nas redes sociais que tá passando aí também Pra você não perder nada e saber tudo que eu faço e toda hora que eu vou postar vídeo E onde eu peço temas e tudo mais e várias coisas que acontecem ao redor O ataque terrorista envolvendo as torres gêmeas aconteceu no 11 de setembro de 2001, cara E hoje e hoje mesmo completam 16 anos que isso tudo aconteceu Esse crime cometido causou uma reviravolta no mundo todo, cara E surgiram várias teorias, várias contradições sobre quem foi o mandante E se chegou a uma, entre aspas, que o governo dos Estados Unidos publicou pra gente Em que diz que Osama Bin Laden e seus comparsas foram os comandantes por trás disso tudo E no vídeo de hoje eu busco trazer algumas curiosidades que eu achei realmente interessantes e relevantes Pra mostrar aqui pra vocês Então eu espero que vocês gostem e vamos começar As fontes oficiais relataram a morte De cerca de 2.753 pessoas Porém, na verdade, só 289 dessas foram achadas por inteiro Grave bem essa palavra, por inteiro Cerca de 21 mil pedaços separados Seja membros ou qualquer outra parte do corpo Foram encontradas separadas Algumas foram encontradas até relativamente perto dos escombros De onde estava o World Trade Center Porém, na verdade, várias foram encontradas muito longe, tá ligado? Tipo, voou, cara Pedaço de gente, tá ligado? Logo após tudo isso ter acontecido Divulgado o número de mortos Das pessoas que foram envolvidas Foi concluído que cerca de 20% Isso mesmo, cara 20% do país dos Estados Unidos Conheciam ao menos uma vítima do atentado Cerca de uma hora após os ataques terem acontecido Os aviões já terem se chocado Um bombeiro olhou para uma lateral de um dos prédios E percebeu uma corrente de alumínio escorrendo pelo prédio E aquilo simplesmente era um avião derretendo, cara Isso mesmo, derretendo dentro do prédio Para você ter ideia, é estimado que o calor no interior dos prédios era de mais de cerca de mil graus O governo dos Estados Unidos deu uma palavra oficial E nela diz que os passageiros ao tomarem conta de aquilo tudo Era um ataque Tentaram retomar os aviões Tentaram retomar o controle da aeronave que já estava no ar E, tipo, até brigaram com os caras lá, com os terroristas O pessoal brigou com os terroristas, tá ligado? Já estava lá no céu lá E o pessoal brigando Porque não queria que aquilo acontecesse E um dos voos foi o Boeing 757 Que estava destinado, segundo eles, a cair na Casa Branca Porém, de tantos caras brigarem ali no ar Ele foi lá e caiu na Pensilvânia e não atingiu seu alvo E o avião caíra a noroeste da Pensilvânia O avião cai 20 minutos antes de chegar à capital Washington Os 44 passageiros e a tripulação morrem Estas são as primeiras imagens Relatos iniciais indicam que não há sobreviventes Naquela semana, a ferramenta de pesquisa do Google praticamente que bombou E os principais tópicos pesquisados foram Nostradamus, que era um cara que supostamente tinha evidências sobre acontecimentos do mundo CNN, que quando se fala de notícia, a reportagem é o bonzão da parada World Trade Center, que justamente foi o ataque E Osama Bin Laden, que supostamente é o comandante por trás disso tudo O líder do ataque, Mohamed Atah Não sei como se é esse nome, é muito difícil, mas me perdoem O cara precisou fazer check-in lá em Boston, cara E adivinha o que aconteceu? O cara simplesmente disparou todos os alarmes de segurança que tinham no aeroporto E com isso, as suas malas, todos os seus pertences não foram embarcados juntamente com o voo, cara Não queira nem saber o que tá lá, né, cara Nem vai ser divulgado, mas a gente só pensa menos sobre isso, né A bagagem de Mohamed Atah, que estava no voo 11 da América Não foi colocada no voo de conexão que saiu de Portland, no Maine Dentro dela havia um verdadeiro tesouro de informações e evidências que o apontavam como o principal responsável De posse dessas informações, uma rede de milhares de agentes especiais do FBI Levou apenas 72 horas para identificar uma teia de 19 sequestradores suspeitos Todos ligados a um inimigo declarado dos Estados Unidos A Al-Qaeda E o líder do grupo, Osama Bin Laden A caixa preta de um dos aviões foi encontrada no Pentágono no dia 12 de setembro de 2001 E logo após isso, Donald Rumsfeld, que era um representante lá Veio a público falar que não iam conseguir recuperar os dados, tá ligado? Não tinha como, cara, tinha perdido tudo Não tinha como escutar o que os caras tinham falado lá, entendeu? E pra você ter ideia, essa foi a primeira vez em 40 anos Que uma caixa preta que fica ali no cockpit ali Não conseguiu reproduzir os dados que foram gravados Pra você ter ideia, existe um homem que conseguiu sobreviver aos ataques de 11 de setembro Ele tava passando na rua ali no momento em que um dos aviões colidiu nas torres gêmeas E ele também conseguiu sobreviver a lá a boate de Bataclan lá no Paris, tá ligado? Tipo, o cara conseguiu sobreviver a dois ataques terroristas, tá ligado, mano? Ele se chama Matheu Não sei como é que eu vou pronunciar esse aqui, porque eu não li inglês, né? Ele se chama Matheu e conseguiu sobreviver a esses dois ataques Mas o cara praticamente... é um mito, né, mano? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse especial aqui Justamente para o dia 11 de setembro E quero que vocês curtam muito esse tipo de vídeo Então você já comenta aí embaixo, me mostra o que você tá achando disso, tá ligado? Já não se esquece de se inscrever aqui no canal E não deixe de me seguir nas redes sociais Pra poder acompanhar o canal e tá sempre ligado em tudo que acontece aqui Se você achou o vídeo interessante, compartilha com seus amigos Ou com quem você acha que vai ter interesse em saber desse assunto E talvez ele também goste do canal Então é isso, cara Fique com Deus e até o próximo vídeo É nóis!